Então vamos lá, quanto rende um milhãozinho de reais aí investido, Vandinho? Dá pra largar o emprego? Nossa, se não der... A gente já tinha feito 500 mil uma vez, um milhãozinho dá pra largar o emprego ou não dá pra largar o emprego? Ah, eu acho que dá tranquilo. Tá todo mundo querendo um milhãozinho nesse final de ano. Eu, se você me ofereceu um milhãozinho agora, eu queria também. É um milhãozinho assim, cai, cai bem no verão, é um milhãozinho. Mas, eu não sei se esse vídeo vai deixar as pessoas que estão querendo um milhãozinho muito feliz, não. Quanto que é o prêmio do Big Brother hoje em dia? Vai mudar, né? Mas é um milhão e meio atualmente. Vai mudar, vai atualizar? Vai atualizar. É, de sério que a Natália Arcuri vai pra... O Big Brother agora já deve ser chegado pedindo aumento. É, tá rolando a fofoca, mas acho que é fofoca. A Natália não faria isso, não. Ela é muito rica já, não compensa não, né, Natália? Um milhãozinho igual eles davam antes, não compraram a mesma coisa que o Comprador. Tá maluco, compra não, milhãozinho antes era outra coisa. Milhãozinho na década de 2000 ali, no inicinho da década. Hum, nossa, milhãozinho era o sonho do brasileiro. É um país de publicidade hoje em dia. Agora sim, o que a gente pode pensar aqui? Eu fiz algumas contas aqui muito interessantes. Peguei uma carteira com empresas que pagam bons dividendos, né? Coloquei ali, não vou colocar a carteira aqui senão eu vou sair comprando as ações. Porque sabe como é que é. Mas peguei ali as empresas, excluí todas as loucurinhas. O que é loucurinha? Tem um ano ali que a empresa paga X de dividendos, no outro ano paga 3X esse dividendo. Já excluí as loucurinhas. Peguei a média ali, coloquei. Então assim, a empresa no mês tal, ela distribuiu mais dividendos por causa disso, disso, disso. Tirei aquilo que não era fato recorrente ali, aquilo que não vai acontecer sempre. E fui calculando. Boas empresas famosas por pagar bons dividendos e tal. Cheguei numa média, que às vezes não é o que você gostaria na vida, mas é o que eu cheguei. 0,6% ao mês é o dividendo bom daquelas empresas que pagam bons dividendos ali. Se o maluco persegue o dividendo bom, se ele não quiser loucurinha, não quiser baguncinha, não quiser negócio que às vezes vai começar a dar certo e depois vai dar errado, 0,6% ali. O que anualizado dá 7,44%. É bem menos do que as pessoas pensam. Investindo um milhãozinho em ações, Vandinho, o indivíduo tem aqui 7,44%. E aqui a gente pode fazer o excludente aqui da inflação. Por quê? Empresas, já expliquei vários vídeos, acabam tendo uma proteção natural contra a inflação. Se você tem dúvidas que isso acontece no médio prazo, assiste o vídeo da Argentina. Eu tenho que estar falando isso todo dia agora. Lá com a aula. Com a aula porque você vai entender que quando a moeda descontrola muito, a gente acaba cobrindo. Isso aqui geraria pro indivíduo o quanto ali mensal. E detalhe, isso aqui é bom pra ele usar na construção de patrimônio e tal. Porque se você tiver que viver com todo o dinheiro que a empresa tá pagando dividendos, você não tá fazendo a bolinha de neve rodar, né? Então um milhãozinho que parece muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu sei, um milhão aqui, ó. Você fica aqui, rapaz, pra ir pra balada é muito dinheiro. Pra poder ir pra viagem é muito dinheiro. Pra viver, às vezes pra viver não vai ser o que você tá sonhando. Porque aqui, quando a gente pega, gera aí o total. 5.998 reais por mês. E você fala, Raul, eu com 5, vivo tranquilo. 6 conto, vivo. Uh! Vivo aqui, macio, fofo. Só que o detalhe é fofo. Se você gasta o dinheiro todo, não tá aumentando o patrimônio ali. Então por mais que as empresas tenham uma proteçãozinha natural, que eu considero ali contra a inflação, elas distribuindo dividendos e você gastando tudo, o seu patrimônio, ele pode ter uma pequena defasagem. Porque você talvez não vá acertar todas as empresas que você colocou nessa carteira. Eu usei aqui de exemplo, peguei 8 ações, gente. Que não é aquela coisa gigantesca, porque também com 1 milhão também, o cara não vai sair comprando 20, 30 empresas pra ficar no inferno a vida dele, vigiar esse negócio, né? E aí pode até dar um platô ali, vai ter menos chances de dar errado as coisas, mas também tem muito mais trabalho. Tem muito investidor também que com 1 mil reais tá com 30 empresas na carteira aí, né? Não, mas ele não tem nada não. Deixa a pessoa, ela quer ser um índice às vezes. Não tem mais corretagem hoje em dia. Pode comprar. Não tem problema não. Às vezes você quer viver de renda, é bom você ter uma organização ali, porque também eu fiz um jeito que o calendário era assim, ó. Uma paga em janeiro, outra paga em fevereiro, outra paga, entendeu? Consegui empresa ali que pagou trimestral e tal, e que se encaixa. Então, eu fui tentando colocar. Eu tenho medo de pôr essa carteira na internet, o povo saiu comprando sem analisar o trem direito. Ele tá aqui salvinha, né? Tá na aba do Excel. Só não tô com coragem pra mostrar, porque eu sei que vocês fazem merda. Aí pega ali um senhor idoso, tá agora com 5 milhões no banco, e fala, é hoje que eu gasto meus dividendos. Aí dá um problema e a culpa é minha. Então, não vou fazer isso, não. Não vou mostrar. Depois, conforme for, conforme evoluiu o psicológico de vocês, em algum dos vídeos do especial de Natal, eu boto a carteira lá, faço mais alguns ajustes e coloco ela lá. Então, 5.998 reais por mês, o cara, então, conseguiria viver? Pô, achei que se ele pegar 30% desse valor e arrancar... Olha, cara, então é isso. Olha só, é bem longe. Às vezes dá pra viver, mas bem longe da vida de milionário que muita gente quer, né? Então, o cara teria 4.198 pra torrar. Então, assim, eu julgo o que dá. Um milhãozinho desse aqui, em ações, então, dá pro cara viver. Só que ele tá ali, tem que fazer uma provisãozinha, colocar um pouquinho em renda fixa e tal, porque pode acontecer alguma coisa se as empresas não conseguirem pagar e tal. Então, assim, dá pro cara viver bem, tranquilo ali e tal, dependendo da cidade. Foi em São Paulo, por exemplo, isso aqui você paga no kitnet. Kitnet aqui paga e não sei nem se paga. Mas, assim, é sério, São Paulo é brincadeira. Então, gente, assim, pra viver confortável, isso aqui teria que ser no interior do Brasilzão ali, cidadezinha. Mossoró, Mossoró. Hum, Mossoró é bom, hein? Hum, ali é bom de morar. Então, Mossoró, marzinho legal, galera gente fina, tudo funciona ali, o cara consegue viver lá. Aí, se a gente vai pros fundos imobiliários, como os fundos imobiliários, eles têm uma capacidade de geração de renda maior, mas não tem crescimento, e é importante lembrar disso, né? Então, assim, quando eu montei a carteirinha aqui, cheguei, cheguei aqui, num número alegre. Cheguei no 08, que eu achei que não ia chegar. E olha que não coloquei fundos de papel. Não coloquei, cheguei em 08 mensal. Só que é óbvio, não vai apresentar um crescimento tão grande quanto as empresas. É, 08%. Bom. Não vai apresentar um crescimento tão grande quanto as empresas, mas não tem IR, né? Bonitinho ali, melhor que imóvel e tal. 08, limpinho na conta, bonito. Então, pessoal, que não sabe a diferença dos fundos de papel, é isso que é o fundo de tijolo. É um fundo de investimento que investe em fundo de renda fixa e de paga, vinculado a empréstimos para o setor imobiliário. Então, basicamente, CRIs. Então, é isso que é isso. É um CRI, um monte de CRI. Tem uma diferença. Ah, então por que eu não compro CRI sozinho? Porque tem uma diferença da quantidade de dinheiro que esses caras conseguem cobrar de juros e que você consegue. Então, ele chega lá e fala para o cara assim, ô, eu tenho aqui 20 milhãozinhos para te emprestar agora, no bolso. Quanto você me paga? É uma coisa. Você fala, eu tenho 200 reais para te emprestar. É outra, né? Não é a mesma coisa. Mas é diferente. Porque aí precisa de muitos investidores para dar conta de criar o mesmo volume que um fundo imobiliário cria sozinho. E, além de tudo, tem um poder de barganha muito maior, tem uma pressão ali, pode fazer uma diversificação melhor. Então, às vezes, compensa um fundinho de papel. Antes, eu tinha muito preconceito. Acabei mudando esse preconceito aí. E foi interessante que o cara que me acendeu essa chave, tem até um podcast gravado com ele, foi o Barone, né? O professor Barone lá. Ele deu um help ali. Depois, fui dar uma pesquisada profunda. Comecei a fazer muito vídeo aqui falando sobre isso e tal. A gente, depois de seis meses ali, dentro dessas coisas, liguei nas empresas, enchi saco, tirei a informação, aprendi que vários fundos têm uma estratégia muito interessante e que um monte é uma merda também. Então, esse ano que você... Não, foi ano passado, eu acho. Julho do ano passado. A gente começou com o processo até o fim do ano passado. Se você pega o 08, já fica a melhor situação, porque é 8 mil. Tirou aqui 30%, pô, 2.400 você arrancou ali, sobra 5.600 ainda. Hum, o cara vive tranquilo também. Então, o fundo imobiliário misturado com a carteirinha de ações ali, a gente já começa a ver que você chega numa segurança, apresenta um crescimentozinho, tem um todinho a mais ali e tal. Aí, cara, eu fui tentar elaborar um sistema aqui pro cara viver de renda com 1 milhão de reais na renda fixa. Aqui começou o inferno da minha vida. Não, eu tô falando sério. Olha o nível de complicação que se chega pra você fazer uma conta ali de como que eu vou viver só de renda fixa. A maioria das pessoas que vão fazer essa simulação, o que o cara faz? Ah, põe o dinheiro no Tesouro Selic, pega a rentabilidade do Tesouro Selic. É, aí eu tô vivendo de renda, a Selic vai a 2, eu não tô mais vivendo de renda. Ah, agora eu vivo na casa da minha mãe. Volto. Ô mãe, dá o help aí que eu botei o dinheiro na renda fixa. Aí não tem jeito, né? Então eu fui pensar, tinha que travar aquelas taxas ali. Então você tem que conseguir travar as taxas. Pra travar a taxa, você tem um prefixado. Ok, travei a taxa. Ou eu posso pegar um Tesourinho IPCA com juros semestrais, com um cuponzinho de juros semestrais ali. Ah, tá pagando 6, 7, eu travo aqui, vai pagar juros semestrais. O cupom de juros semestrais, ele já ajuda o indivíduo. Por quê? Porque o cupom de juros semestrais, então, ele pega ali o seu dinheiro, você pode dividir, porque tem o que paga no final de certos meses, e tem o que paga no final de outros meses. Um paga no meio do ano e no começo do ano, o outro paga no outra parte do meio do ano ali, de julho, de agosto em diante ali, e no final do ano também. Então dá certinho ali, fica meio misturado, você consegue pegar uns 4 meses do ano ali, que você consegue receber o dinheiro. Até aqui tá bom. Aí eu falei, vou fazer a simulação com um cuponzinho de juros semestrais. Aí fui e pensei, coloquei, vou fazer na ponta da caneta e tal. Só que aí, o cupom de juros semestrais, ele paga o juros semestral, e aí você poderia travar o dinheiro por muito tempo. Porque você pode travar ele até 2050, 2060 ali. É, então dá, tem uma certa segurança. Só que se o cara pega o dinheiro tudo, e toca num cupom de juros semestral ali, fica aquele dinheiro todo amarrado, na hora que você tem que vencer, se não der do jeito certo, se não acontecer dele conseguir encontrar a mesma taxa, uma coisa semelhante no período que ele estiver lá. É muito tempo pra prever o futuro desse jeito. Aí fiquei com isso, falei, cara, esse troço é complicado. Aí pensei, pode fazer uma carteira diversificada. Pega aqui, bota um pouquinho no CDB, vai ter um vencimento recorrente, ele vai calculando a margem ali, vai ter um vencimento, ele vai vivendo do dinheiro que ele pega da renda fixa ali dos CDBs e tal. Seria ideal, né? Aí achei, bom, pensei, ideal não, pera. Aí pensei, pode dar certo, ele vai fechar nos calendários certinho. Só que os títulos ali, eles vão vencer, eventualmente. Então, título de 7 anos, título de 10 anos, título de 3 anos, eles vão estar vencendo ali, e esse cara vai vivendo. Ele teria que se programar com uns 10 anos de antecedência pra poder viver nessa porra. Porque ele vai pegar um título, ele tem que travar a taxa de longo prazo, que ele tá gastando dinheiro. Mas ele também não pode pegar tão longo prazo, que ele tá precisando que o título vença pra ele gastar o dinheiro. Senão ele tá gastando o montante principal, e aí não pode mobilizar. Aí fiquei, é o diabo. E outra coisa que estoura o limite do FGC, quando você acha um boom, você vai passar de 250, ele tem que arrumar um monte de CDB pra montar uma carteira. Aí fiquei, então tá bom, mas ele poupou um pouco no juro semestral, um pouco no CDB, e... Nessa hora a cabezinha já tava saindo fumaça. Cão, poupou um pouco no semestral, um pouco no CDB, e vai dar. Aí, lembrei, os CRA, tem um monte de CRA que paga semestral também, e é isento de imposto de renda, que é até melhor do que o IPCA a mais. E tem o mensal também. Então ele pode dar uma diversificada ali, ele taca aqui um pouco de CRA, um pouco de CRA, um pouco de CRA, vai fazendo a orientação. Mas eu pensei, o cara tá querendo viver de renda ou trabalhar pro mercado financeiro? Por que que o Código mandou uma conta dessa? Aí pensei, não dá não. Deixo de mão, deixo pra lá. Aí larguei mão de pensar desse jeito. Eu falei, vou pensar na outra coisa. Aí pensei, o cara pode pegar ali alguns FIs de papel, o cara faz sentido. Ele bota aqui uma diversificação de FIs de papel, vai ter uma carteira de renda fixa, e vai receber dividendos todo mês. Ah, entendi. Por que que tanto idoso gosta de fundo de papel, pra poder montar ali uma parte da estratégia? Aí o que que eu pensei? Uma parte do patrimônio do cara, até pode ficar em renda fixa. Então ele pode ter uma parte ali que fica em renda fixa, CDBzinho, IPCA, coberto IPCA, né? Alguma coisa pra ter uma proteção contra o IPCA, pra caso alguma coisa aconteça, alguma dor de barriga. Pode ter um pouco do dinheiro dele, num CDB ali, que ele pode tirar a hora que quiser, de liquidez imediata também. Então ele pode ter uma parte, um provisionamento que ele pode fazer com uma parte desse dinheiro. E aí ele diminuiria momentaneamente o dinheiro que ele tem de renda, mas ele poderia, por exemplo, gastar todo o dinheiro que ele tá recebendo das ações, ou todo o dinheiro que ele tá recebendo da carteira de ações com fundos imobiliários e fundo de papel, e deixar aquele outro dinheiro aumentando, acima do IPCA. Aí começa a fazer sentido. Aí há estratégia aqui que o cara poderia utilizar. E é engraçado, porque quando a gente pensa em viver de renda, você nunca pensa num dinheiro muito contado. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado assim. Porque eu trabalho a vida inteira, a gente vai construir um patrimônio, chega num momento, e eu quero que você chegue nesse momento um dia, chega num momento que a sua carteira de dividendos e de ações e os vencimentos do título e tal, ele rende um dinheiro muito maior do que o que você precisa pra gastar. Então quando você precisa pensar com o dinheiro contadinho, fica muito mais difícil, porque você não tá pensando em crescer o patrimônio, não tá pensando em expandir, você tá pensando em começar a viver de renda a partir daquilo. E aí a gente percebe que algumas ferramentas são melhores que outras. Eu percebi, por exemplo, uma boa carteira de ações, pagadoras de dividendos, com um pouco de fundo imobiliário ali, né? Talvez até uma posição maior, dependendo do conservadorismo do cidadão. E o CDB ou o IPCA ali, atuando no crescimento e ajuste desse patrimônio, cara, é ó, o ouro. É o puro creme do milho. Pra você que pensa em viver de renda. Então aqui você teve uma noção do que dá pra fazer, e eu não vou fazer essa noção. Somente renda fixa dá pra fazer, Raul. Claro que dá. Lógico que dá. Poderia pegar Cricra, poderia montar a carteira do jeito que eu falei. Só que, cara, se você quer viver de renda e quer ficar tendo uma engenharia de um trabalho, de organizar que dia que o título vai vencer, que sei lá o que, sei lá o que, cara, muito complicado. Muito complicado você ir na gestão do investidor sozinho. E aí muita gente ia acabar falando, ah, bota no fundo de investimento. Pô, mas aí você pagou. Larga 20% de performance, 2% de administração. Aí já acabou o dinheiro tudo. Aí um milhãozinho fica pouco pra pagar esse tanto de taxa que esse povo quer ganhar no centro. Não tem jeito, não. É difícil pra você fazer essa engenharia, porque você teria que realmente colocar o vencimento do título, teria que se preparar antes. Pra você que já precisa pegar um milhão e viver de renda agora, não é o ideal você imobilizar a maior parte na renda fixa. Deve ter dado pra vocês entenderem mais ou menos como é que você poderia fazer a gestão dessa carteira, mas deu pra você ter pelo menos uma noção realista de 0,6 a 0,8 ali tá mais ou menos o que você pode calcular que você obteria de retorno e você precisa tirar uma parte disso pra viver de renda. Pergunta pra galera aí, né, Raul? O que que eles colocariam pra se fosse esse? É, em que que você colocaria se fosse você? E pensando nessa demanda, desse problema desse jeito aqui, eu vou formular, junto com os meninos da RIS aqui, eu vou formular uma carteira pra quem quer viver de renda. Vamos lá, eu vou pular na UVP. Vou mostrar lá como é que eu faria uma carteira perfeita mesmo pra viver de renda assim, bem equilibrada. Porque eles já fazem aqui, mas fazem sob demanda. A pessoa fala pra ele quanto tem, né, então eles vão lá e fazem. Mas a gente tem que fazer uma pública pra ficar ali pra galera entender como é que funciona esse conceito. E se você quiser aprender a investir de verdade, você pode vir aqui agora, diabo, diabo, diabo ponto auvp ponto com ponto br, né, é o famoso www. Pode ir aqui, clicar no botão preencher o questionário e pronto. Quem fazia essa piada do diabo, diabo, diabo era meu pai. Há uma vez, minha avó, minha avó, mãe do meu pai, ele tava com essa conversa. E meu pai, ele tem essa piadinha do diabo, diabo, diabo e do... Não sei como é que chama isso aí, minha mãe fala que é o nome da pelada. É aquele único palavrão que ninguém gosta dele. O contrário de graça, o outro. É um palavrão que não é bonito. Esse daí eu nem gosto de falar, não, que eu acho feito. Aí meu pai, ele tem isso aí, não é tretou, relou, ele solta isso aí. Adora, ele adora xingar isso aí. Há uma vez, ele achando que só tava a gente lá em casa e a mãe dele tava no portão e ele veio fazer uma piadinha e soltou essas duas assim na sequência. Mas ele levou tanto tapa, mas tanto tapa, mas foi tão gostoso que eu tinha assim uns 13 anos. Aí ela pegou ele, era mão cheia, ele é meio gordinho, ele fazia assim, ó. E ela, cara, mas foi tanto tapa e aí ficou com a bochecha toda vermelha que ela arrebentou ele todinho de burro. Aí eu falei, aí foi bom, me senti vingado, foi maravilhoso, apanhou. Então um beijo pra você, evita falar palavrão que às vezes o couro come.